E falando em anúncio Parem as máquinas Que as máquinas realmente vão parar Em Next Dimension, é isso? É o final de Next Dimension Até que enfim Ok, pera aí um pouquinho Não tinha nem que ter começado Depois de quantos anos, Alan? Dessa viagem? Faz mais de 10 anos Com certeza Foi logo depois do Progo do Céu, não foi? Não, foi logo depois Foi logo depois no final Não, foi muito depois Ah, foi depois do Sinal dos Rádios, não foi? Foi, foi durante a saga de Rádios Quando estava rolando Tanto é que quando estava saindo a Elisa A galera estava pensando Será que vai ter alguma coisa em Next Dimension já animado Vai ter uma pista, vai ter alguma coisa E no final das contas não teve nada naquela época Isso era 2009 Então, daí você tira Já faz muita coisa Foi mesmo na época Que o Lost Canvas começou Foi em 2006 E ele vai terminar como? Ele vai dar uma corrida boa Então Aí que está, né? Eis a questão O Kurumada só publicou o anúncio Primeiro ele mostrou umas imagens, né? Dos próximos capítulos Aí beleza A galera ficou Ah, legal O Kurumada estava em silêncio até então A pessoa já estava desesperada Porque não tinha anúncio de capítulo nenhum E aí ele botou umas imagens, né? Num dia Depois, logo em seguida No outro dia ele pegou e publicou o anúncio De que o blog lá, né? Anunciou Que seria de fato a reta final, né? Era o clímax da história Estamos preparados para isso? E que são 16 capítulos para terminar Então Ou ele vai acelerar Porque, afinal de contas A Guerra Santa De fato, de fato Não está acontecendo, né? Está tendo lá um embate ali Com Hades Mas não era a prioridade mais, né? Acabou virando O 10% de cavaleiro entrou na história E meio que monopolisou a história, né? Mas vai ter alguma coisa de Hades ainda As imagens denunciam isso, né? As imagens mostram Que tem alguma coisa lá do Hades Que vai rolar ainda, né? Mas vai para acontecer a guerra Toda em poucos capítulos assim, né? Fica meio Iiii Aí vai uma pergunta para vocês aí Ou vai ser aprestado Ou Vai ser só uma mudança de nome de repente, né? Vai ser acaba next year É É isso que eu ia perguntar para vocês, gente Com outro nome Vocês acham que isso aqui pode ser Aposentadoria de Kurumada em Sensei? Ou não? Hum Eu acho difícil Eu acho difícil? É Eu não duvido não, viu? Eu não Olha, gente Se ele é meu, é isso aí E agora daqui para frente É com vocês Por que ele não lança tanto, cara? Eu acho que Eu tenho uma cobra tanto ele Eu acho que Foda-se Bora, eu vou curtir a vida Enquanto ele terminar Enquanto ele pelo menos não terminar Vou tomar meus vinhos Vou, vou tomar meus vinhos Minha mão é toda cagada Parando na saga dos deuses do Olimpo e tal Pelo menos isso Vai sossegar Vai sossegar Então Ele não vai embarcar nessa Ele vai Gente, vamos Vamos só fazer um raciocínio aqui Rapidinho Quantos capítulos foram publicados De Next Dimension até agora? O Alark sabe aí Nossa, quantos capítulos até agora? Boa pergunta, Trivia Trivia do podcast Nem lembro Porque assim O raciocínio que eu quero fazer É o seguinte Se o mangá começou em 2003 Mesmo O pessoal tá falando ali 2005 e 2006 Não sei 2006 É, pois é 2006 Se ele Se ele levou O raciocínio que eu quero fazer É o seguinte Ele tem 16 capítulos Pra entregar ainda Certo? Será que a gente consegue fazer Uma média De quanto tempo Ele vai levar? Vai publicar E ele vai publicar Assim Considerando que ele Ele mostrou no site Que já tinha os Rascunhos dos últimos capítulos Vai até o 118 É Vai até o 118 Né? Então O último capítulo que teve Foi o 102 Então Vai ser Serão de fato 16 capítulos Né? E Ele deu a entender Que vai ser de uma vez Assim, né? Que vai sair semana 5 Semana, né? Ele não vai Eu não acredito Que ele vai dar uma pausa E passar mais um ano Pra publicar os outros Que ele já mostrou Né? Que tá tendo Né? 118 capítulos Rodou, rodou, rodou Não chegou a lugar nenhum Conexamente Parece também Bom O negócio é esse Ele vai ter mais 10 anos Pra chegar em Zeus Não vai Ele vai cansar Tem um núcleo Entre aspas Presente Que tá lá ainda O Toma apareceu Tá lá a Marinha A China Sofrendo ainda Na cabeça dela Com perturbações E tal Tem esse núcleo Do Odisseu Lá que tá subindo As 12 casas Pra tomar a vida De Atena Ou sei lá O que vai ser E tem o núcleo Da saga de Hades Que tava vendo Que tá acontecendo A confusão toda Então Tem três coisas aí Pra se resolver Sabe o que eu acho? Eu acho que o Kurumada Ele se arrepende tanto De ter comentado isso Eu também acho Eu acho que não Porque rendeu tanto Rendeu muito Mas assim Em termos de história Eu acho que ele falou Meu Deus Pra onde eu fui? Não foi pra lugar nenhum Eu vou ter que encerrar Isso agora O que eu vou fazer? Quando ele veio Com a história Da Care Ele veio com aquela Coisa do Do Dashing Deu a impressão De que ele tava Meio enjoado Do que ele tava Fazendo na Dimension E vai fazer uma coisa Diferente E pra outro Núcleo Com saudade Do Ele tá catatônico Ainda não tá? Tá Eu imagino Que o final desse Esse que é bizarro Esse que é meio bom Esse do Seiya De seis anos Ele vai botar o Seiya Nos últimos Dezesseis capítulos Só Dezesseis anos Em coma É Porque ele tem De seis anos Em coma Que vai sair Agora Vai acordar Agora Vai ser épico Tá Olha Isso aí O Kurumada Não pode tirar dele Que ele tem Dezesseis anos Pra acordar Agora É É muito provável Que ele vai acabar Com essa história De Meio Oshin Wah Que ainda é o título Do Next Dimension Da Meio Oshin Wah Ainda é a saga De Hades Entendeu? Eu acho que ele vai acabar Com isso aí Nessa história E vai de fato Entrar em outra história Focada em outro núcleo Aí a galera Tá esperando Que seja De fato Os deuses do Olimpo E tal Né? Caraca Pensa o seguinte Hades dele Era aquela Deuses lá Imagina os deuses dele Ele vai trazer O Fumaro Kogiro Ele vai trazer Todo mundo no mangá Eu quero que ele resolvam Logo isso Acabe logo com isso Porque a gente sobreviviu Até a covid A gente chegou até Dessa porcaria Eu não quero ver A saga de Zeus Feito Eu não quero ver A saga de Zeus Ponto Mas Se vier Tomara que nós Fica pelo Kurumada Porque senão Eu vou ficar muito chateado Cara O Kurumada vai desenhar Ele mesmo Tipo As pinceladas de Cronos Que o Okada Deu no episódio G É doideira Se ele fez o Cronos Ele faz o O Zé O Okada O Okada foi mais longe A saga faz o que ele quiser Entendeu? Ele vive numa outra Mas o Okada O Okada vive Na Okada Ele julgou muito o Patinko O Okada ele virou Nas loucuras do Patinko E agora não voltou mais Foi não voltou É o Okada é outro Que pula Fica pulando De história De núcleo em núcleo Ele começa uma coisa E aí depois Deixa pra lá E vai pra outra coisa O episódio G Ele prometeu Que o Reckin Seria o final Seria o final Da saga do episódio G Começou com o clássico Foi pro Assassin E depois Reckin Só que aí O Reckin Quando a gente achava Que ia se encaminhar Pra alguma coisa Logo no começo da história A história muda Já vai pra Mostrando uma nova Saori Que é Treinada pelo Wiki Sabe? É uma coisa muito doida É doideira É do jeito que eu gosto É louco O bagulho é louco O bagulho é louco Olha qual Eu peguei aqui O tema aqui De olho piscando Essa piscadela aqui Vai ter explicação Nesse final hein gente Vai ter Era todo conjuntivista Eu tô alertando Faz cinco anos Isso Que essa piscadela Do tema Barra ceia Barra qualquer um Vai ter coisa Vai ser Essa morte aí Que vai surgir Escuta Ele vai fazer Que nem o Que nem o cara Do Softgold Lá O É isso Que são dele agora Tô ficando Vai mesmo Como é o nome dele O vilão do Softgold O André Ele arranca Uma flecha Dedolha Exato É isso que ele vai fazer A piscadela Não é a toa não O Kurumada Ele é épico Mas eu realmente Tenho a impressão De que ele vai Aposentar Cento Ele faz Quanto custo É impossível Que ele vai Criar um negócio Novo Pra ele Que a turma Eu tenho certeza Que o Kurumada Não faz isso A toa Ele faz de propósito Ele podia fazer Mais rápido Mas ele não faz Porque ele quer Que o negócio dure Ele quer Que a galera Acompanhe Basta você ver Pelas reações Da galera Eu vejo Na minha página Toda vida A pessoa reclama Qualquer coisa Que sai do Kurumada Ou até Manga novo De outro mangaka A galera reclama Cadê A Nakedimension É É toda a vida Então essa galera É louca Com a Nakedimension O Kurumada Brinca com isso Entendeu Kurumada É o maior troll Mas se ele lançasse Todo mês Ele teria Bastante É o criador Tudo mais Leva muito Aí eu acho Que ele criou Eu acho Que ele tem Na cabeça dele Já bem Bem estabelecido Que tem essa galera Que só acredita Naquilo Eu digo que acredita Como se fosse uma crença A galera só acredita Naquilo que o Kurumada Faz Entendeu A gente não considera Os outros mangakas E tal Enfim Então Se o Kurumada Não fizer mais nada De que a gente tem É pra muita gente É o fim De que a gente tem Sabe nada Sabe nada A gente vai longe Ainda Então assim Pra ele é melhor Fazer a conta gotas E durar Mais de 10 anos Como tem durado Nakedimension Do que fazer nada É Mas enfim Ele anunciou O final De Dex Dimension Será que ele vai A história Tenham filhos E eduquem eles Pra serem fãs Porque provavelmente Eles vão ver O final de 10 Ser um dia Nós vamos morrer E não Que isso Ai Brasil Tchau 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 Obrigado.